Hoje é um dia muito importante para a TAP, que entra num novo ciclo, com o novo presidente executivo, o engenheiro António Aldo Neves, com uma nova comissão executiva, com um novo conselho de administração, a que tenho o privilégio, a honra e o gosto de presidir. O António Aldo foi a primeira escolha do Engenheiro Fernando Pinto, só por isso que na realidade dá-nos um conforto aos acionistas enorme. É um dia que eu saio daqui pensando, agora temos uma nova vida e tal, mas principalmente sabendo que tem uma empresa que está no caminho certo e que tem as pessoas certas tocando para frente, todo um trabalho que foi feito. Eu sou satisfeito porque eu tenho muita confiança em António Aldo, mas também sabendo que Fernando vai ser muito próximo. Então eu acho que é o melhor das coisas. Eu acho que desafio é o que move qualquer executivo e qualquer equipa. Esse ano a gente tem um desafio enorme de introdução de aeronaves na frota. São 16 aeronaves, é um dos anos que a TAP vai receber mais aeronaves. Então um dos maiores desafios que a gente tem hoje é conseguir colocar todas essas aeronaves para voar e em paralelo a isso melhorar o serviço ao cliente. E eu vou estar pronto para o que a TAP precisar para poder continuar a sonhar grande e se transformar em uma empresa que Portugal merece e em uma empresa de ponta no mundo inteiro. TAP, TAP, TAP. TAP, TAP. TAP e TAP. TAP, TAP. TAP. A CIDADE NO BRASIL